Pessoal, sejam todos bem-vindos à 25ª edição da Mostra Campinas Decor, patrocinadora Léo Submedida Oficial da Mostra e nós estamos aqui no ambiente da loira, minha querida amiga André Tony, fala loira, você tá boa? Tudo bem, seja muito bem-vindo à nossa Toscana, à nossa cozinha com aromas da Toscana e essa amostra está divina, meu amigo, divina. Já começamos com um prédio do início do século XX, um projeto de Ramos de Azevedo e o que já chama atenção talvez e que facilitou a vida de vocês, porque está atual, é que já naquela época ele fez um pé direito altíssimo que possibilita luz, iluminação, vento e tudo mais. Exatamente, você vê que esse prédio é um ícone, né? Um ícone de Campinas, um patrimônio histórico maravilhoso, esse pé direito que favorece extremamente, principalmente o projeto, você vê o nosso projeto, como ele ficou, a ventilação, tudo. Então, é um prédio que marca uma arquitetura e pra nós foi um privilégio estar fazendo um ambiente dentro desse espaço maravilhoso. É onde a gente pode mostrar um projeto que valoriza muito, né? Como que você, quando você definiu, Deinha, eu quero fazer uma cozinha e como que nasceu a ideia da cozinha e do aromas da Toscana, onde veio a inspiração? Você sabe que essa cozinha foi muito interessante. Quando eu entrei num espaço, eu olhei, eu falei, gente, que lugar incrível, incrível. E aí nós começamos a pensar essa cozinha antes da pandemia, né? Porque essa amostra começou a ser organizada antes da pandemia. E a ideia da cozinha era um espaço de convívio. Eu sempre pensei que a cozinha é a alma da casa e você recebe na cozinha. E aí começamos a refletir sobre o projeto e nós vimos que o que faltava na família brasileira, o convívio. Então, nós criamos uma cozinha diferente de tudo que você já viu. Primeiro que tinha a Toscana envolvida, então tinha toda essa coisa gostosa, essa atmosfera toscana. E depois a gente queria criar uma cozinha onde se reunisse os filhos, os pais, a esposa tivesse um espaço pra escrever suas receitas e tal. E nós estamos num espaço de 40 metros quadrados, com um pé direito de quase 6 metros. Parece que tem muito mais do que isso, né? É uma delícia um ambiente assim. Mas é um ambiente difícil de se projetar, porque você tem que pensar num espaço onde você tem um super pé direito e que, ao mesmo tempo, você tem que criar acolhimento. Que tem lareira na cozinha, gente. Tem uma lareira na nossa cozinha. Tem um canto com uma mesa redonda onde as pessoas se reúnem. Então, tem todas as atividades dentro desse ambiente. E nós pensamos nos materiais, desde os materiais mais acolhedores, que é a madeira, a laca, o tom da madeira, nesse carvalho Hanover que tá maravilhoso. E a tecnologia das pedras sinterizadas, que são o que tem de mais moderno hoje no mercado. Isso aqui? Que é isso. Isso, que material que é esse? É uma pedra sinterizada, da laminã. É bárbaro isso. E isso tá aqui na bancada ou tá ali na bancada da pia? Tá na pareira, na bancada, na pia. Então, é uma pedra que me dá uma série de usos, entendeu? Eu posso trabalhar ela com muito calor, posso trabalhar ela, ela tem pouquíssimo manchamento ou zero de manchamento. E outra coisa que nós pensamos foi em não deixar os eletrodomésticos como protagonistas. Então, eles participam da cozinha, mas você tem todo um sistema com uma dobradiça que veio pra nós da Alemanha, que você pode fechar os armários e a cozinha está maravilhosa, entendeu? Isso. E você abre ela e você tem toda a tecnologia. Nós temos uma coifa que sai da bancada. Então, me elimina adulto, me elimina tudo. Nós temos um ambiente limpo, bonito, agradável pra receber. Aí, gente, óbvio, vamos começar a falar de Léo Submedida. Você é elegante, você tem um negócio, uma classe, né, loira. E o ambiente, pra quem conhece a Andréia, sabe que isso reflete muito você, a Bruna também, que vai falar com a gente depois. Me fala um pouco do que vocês, junto com a Léo, montaram aqui com relação a esse imobiliário da cozinha. Eu criei um desafio muito grande pra Léo. E eu sei que eles responderam à altura. É exatamente isso. Eu gosto de uma arquitetura de interiores mais sofisticado. Então, desde a iluminação, você pode observar que no nosso ambiente não tem ponto de teto. Nenhum ponto de luz no teto. Tá tudo indireto? Tudo indireto, pela marcenaria, iluminação com fitas de LED, com luminárias, com tudo isso. Então, todo o imobiliário é o grande protagonista do ambiente. E esse desafio foi dado pra Léo. Eu quis um imobiliário todo em laca. Numa laca num tom muito gostoso, acolhedor. Suave. Então, tudo isso vem agregado. E eu quero mais uma coisa do Adriano. Eu dei não só esse desafio para o Adriano, como um desafio ainda maior. Essa nossa cozinha tá inserida num patrimônio histórico. Então, um patrimônio histórico, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não posso pôr um prego na parede. Então, toda a engenharia do móvel iniciou lá no nosso projeto, que hoje é lindo, renderizado e tal. Mas o desafio de colocar esse projeto em pé foi uma engenharia à parte. Que nós tivemos que conversar muito, teve muita discussão. E hoje ele tá aqui, sem nada apoiado na parede. Então, eu passo para o Adriano agora a palavra pra falar quanto a Léo Sobremedida nos atende e nos atendeu aqui nesse desafio incrível. Adriano, tudo bem? Tudo bem, Duglinhas. Tô feliz de estar aqui. E o André já deixou, já precisa que você responda o desafio. Porque acho que ninguém poderia conceber e imaginar quem tá aqui que não tem um prego na parede. Como que foi pra fixar isso? Nossa, ainda bem que ela deixou a bola bem redondinha, né? Redondinha. O projeto era muito desafiador porque envolvia muita marcenaria. Muita. E deixar isso sem poder fazer perfuração, pendurar, nada, era um desafio maior. Eu acho que todos os profissionais que trabalharam no ambiente da Andréa, desde o pessoal da marmoraria, o pessoal da engenharia, o pessoal que fez a recuperação do piso, são gente muito capacitada. Isso ajudou também a gente. Claro. Que não houve conflitos durante a obra, né? Isso foi ótimo, né? A gente fez uma gestão ali, lógico que tem os seus desafios de cronograma, mas houve um respeito muito grande. E a marcenaria, ela veio com muita tecnologia. Quem enxerga essa cozinha hoje, enxerga uma cozinha com classe, uma cozinha que se impõe pelo design e que se impõe pelas linhas traçadas pelos arquitetos, pela Andréa e pela Bruna. Só que atrás de tudo isso, tem tecnologia austríaca, alemã, italiana, tudo junto que nos fez que resultasse nesse projeto tão completo e tão bonito. A pessoa compra hoje uma cozinha, né? Vai pro resto da vida bem cuidado? Como que é isso? Não, a cozinha, as ferragens utilizadas aqui, por exemplo, as ferragens da Bloom, tem uma outra ferragem de um outro fornecedor italiano, que é o que faz o sistema de portas que abrem e fecham, né? São sistemas pra durar 20 anos, né? Uma cozinha dessa tem um desafio muito legal e, como você falou assim, eu sou muito intimista na cozinha, né? Então, essa cozinha, ela foi feita à mão, né? Ela foi laqueada no lugar. Tá. Então, assim, foi muito legal fazer esse acabamento. E pra onde ela for, o legal é que as marcas de qualquer cozinha contam a história dela. Então, ela vira uma vintage. Sim. Então, assim, a não ser que a pessoa goste que a cozinha se transforme realmente, a cada cinco, sete anos, eu vou mudar ela de cor. Sim. E ela pode fazer isso, né? Porque a pintura permite essa mudança. E hoje existem os profissionais como que vieram aqui, muito obrigado, inclusive, a eles, que fizeram uma laqueação local. Então, assim, é algo muito bacana. E uma cozinha dessa não tem idade. É do uso, é da manutenção, porém, a qualidade que você impõe nela é pra durar anos. Eu achei muito legal agora isso que o Adriano falou e é uma grande dica. E aí fica o convite que vocês venham ao vivo e a cores acompanhar os aromas da Toscana nessa cozinha. Só vou deixar aqui o quanto eu tô feliz de por ter uma parceria e fazer os conteúdos pra Léo há muitos anos. Não preciso nem falar com o pessoal dos canais que ela já me conhece de velho. A Andrea é uma amiga querida. Já trabalhamos tanto juntos, já cuidei também dos canais, dos conteúdos dela. E quando eu fiz essa união, vê lá atrás, desde a primeira reunião, né, da apresentação de vocês, a materialização disso tudo é de arrepiar. Então, tô muito feliz, né, pela essa materialização e que traga boas realizações pra todos. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto